Lá, o lado do Dennis Marques, você entrou no primeiro tempo ainda no central, foi bem, movimentou. Como que vai ser o Caça-Rato contra o Balanjadinho Central? Trabalhar de um jeito, da mesma forma que eu trabalhei com o Central, né? Se o professor apitar por mim, vou tentar, depois, responder bem, né, e ajudar a equipe sentar a coisa ali fora. Caça-Rato, me fala uma coisa, você pode jogar o lado do Dennis Marques. O Dennis é aquele jogador mais de referência e você tem que correria de velocidade, ir buscar a bola. Esse casamento, digamos assim, do Caça-Rato e o Dennis Marques, pode dar certo? Pode, né, a gente já jogou junto já, né, a gente jogou contra o América, né, foi muito bem, né, eu acho que o Dennis é um jogo de vida com a qualidade ali, com um atacante que gosta de ficar na área, né, e eu, como jogo velhado, eu acho que pode dar tudo certo. Enfrentar um adversário que não vence a seis jogos no Campeonato Pernambucano, tem um peso maior pra vocês? É verdade, né, essa verdade, dificuldade de ultrapassar o jogo, né, quando o Pernambucano está lá embaixo, hoje é complicado, mas, no tempo, no lado do Açai, o pensamento vai ser fácil. Agora, Flávio, o Zé Teodoro está sempre garantindo que o Santa vai chegar, vai se classificar, vai chegar na quarta colocação, pelo menos, no Campeonato Pernambucano. Na tua opinião, o time está conseguindo passar essa mesma segurança que o Zé passa pra torcida? O time está conseguindo transmitir isso pro torcedor? Acho que sim, né, a gente teve uma sequência muito boa, né, só tem um jogo aí que acho que não jogou bem, mas a gente tem que a consciência, né, de todo jogo melhorar, a gente está dedicado a ver mais de fora e os clássicos que estão melhorando. Ô Flávio, tu vai ter uma oportunidade de jogar como titular, acho que depois de algumas rodazinhas não lembra como antes, exatamente. Mas assim, tu se sente injustiçado pelo fato de teu nome ser relacionado pela torcida como um jogador folclórico, um jogador que não rende bem quando entra, tu se sente injustiçado, porque assim, das vezes que você entra, você acaba rendendo até um bom futebol, mas as pessoas insistem em renegar o teu nome, insistem em renegar o teu entrar no jogo. O que é que tu acha? Tu se sente injustiçado? É verdade, né, a gente me sente injustiçado, né, porque eu acho que eu jogamos bem. No ano passado, eu tenho que ser sempre muito, eu não sei se jogando bem, mas acho que no meu campeonato eu jogamos bem, mas o Zé eu deixo de lado, né, e o que importa é ajudar o Zé está começando. Agora, contra o central, você entrou muito bem, Flávio, deu movimentação, ataque. A que se deve essa mudança, assim, essa entrada mais consistente? Acho que é a vontade, né, de poder ajudar o Quinto, né. Sabemos que o clima não estava bem, né, a gente teve uma reunião, e fui muito feliz de ter entrado e poder ajudar a equipe Santa Cruz.